É Cristo vivo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vão prazer que é poder, que é poder E que vida não te faz Além de tudo, pedindo O poder é poder, o poder é poder E que é poder, o poder é poder E que vida não te faz E que vida não te faz Além de tudo, pedindo Um país com você Muito certo E pedindo Além de o que você pode E que é poder, que é poder A que é poder, pedindo A que é poder, que é poder E que é poder Além de thing Abertura 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 Obrigado.